Você sabe o que é Ricol? Eu explico agora, a tintim por tintim. Gente, Ricol é um alerta do fornecedor, do fabricante, para o consumidor, para os perigos dos produtos. Pode ser qualquer produto, carro, peças de brinquedo, brinquedo como um todo, eletrodoméstico, alimentos. Obrigatoriamente, tem que ser de graça. Está aqui na nossa tela para detalhar para você e explicar agora como ele deve ser feito. É um alerta para os riscos e lembre-se, é 100% de graça. Você não paga nada para fazer esse Ricol em qualquer produto. Aqui a gente está falando de carro por causa do acidente. Vamos para a tela 2, que mostra aqui quais são as orientações. Por que um Ricol é chamado? Por que tem que ser feito um Ricol? Porque o produto pode oferecer risco à saúde, como um alimento, por exemplo, e aí vem da Anvisa essa orientação, como a bala, por exemplo, que está contaminada. Tem aqui, por exemplo, que oferece perigo à vida das pessoas e aí pode vir de outros órgãos, como é o caso dos carros, por exemplo. E aqui, quando é uma obrigação legal, cumprimento de uma obrigação legal. Esse alerta deve ser feito em todos os canais da empresa, como por exemplo, o site, rede social, também nos canais de televisão. Geralmente você vê aqui no comercial do SBT, principalmente de carro, falando dos Ricols. Então, a própria montadora, a própria fabricante tem que anunciar em cadeia de rádio e TV aberta, chamando você e alertando você desse risco, certo? Então, e aqui na próxima tela, a gente tem mais informações sobre esse carro específico, tá? Esse carro específico da Marcela. Como consultar? Você vai entrar no site da Secretaria Nacional de Trânsito. Vamos colocar o site aqui na tela para você, entrar agora, colocar lá no Google, vai no Google mesmo, coloca Secretaria Nacional de Trânsito e aí você já vai acessar no portal de serviços, essa tela. E aí você vem com o número do seu chassi ou da sua placa, pode encher tela, diretor, por favor, que fica mais fácil das pessoas verem. Aí, ó, é isso aí. Como saber se o seu carro tem recall? Você entra nesse site da Secretaria Nacional de Trânsito, vai no painel de serviços, no portal de serviços e vai colocar ali as informações como o chassi ou a placa do carro. A placa do carro é muito mais fácil, né? Assim que você aperta em prosseguir, vai aparecer uma outra tela que vai mostrar quais são os problemas ou se há um recall para ser feito no seu carro. Então, vamos lá. A próxima tela vai mostrar exatamente que eu fiz a simulação com o carro do acidente. E olha lá o que apareceu, que havia dois chamados de recall de novembro de 2020, tá? Então, justamente, o recall era com o quê? Com um airbag, ruptura de carcaça do deflagrador com risco de dispersão de fragmentos metálicos junto com a bolsa do airbag. Ou seja, muito semelhante àquilo que o delegado nos explicou, né? Que essa peça que aciona o airbag, essa espoleta, essa peça aí, ó, casa bem com o que estava em alerta nesse recall do carro. Essa questão, gente, é muito delicada. Então, faz agora aí, ó. Tira a foto da tela. Pode deixar o site aqui da Senatran, por favor, na tela, para que as pessoas possam tirar a foto da tela e fazer essa pesquisa. porque, ok, Daniel, meu carro está lá, tem que fazer recall. O que eu faço agora? Você vai em uma concessionária. Seu carro é da Fiat? Vai em qualquer concessionária da Fiat. Seu carro é da Ford? Vai em qualquer concessionária da Ford. É Toyota como esse? Vai em qualquer concessionária Toyota. E esse reparo tem que ser feito de graça. Tem que ser feito e tem que ser de graça. É previsão na lei, no Código de Defesa do Consumidor. Então, nesse caso aqui, desde 2020, que estava pendente esse recall. Infelizmente, uma fatalidade que termina em tragédia.